No campo, as equipes se enfrentaram no Super Clássico. De um lado, o Sampaio Correia. Do outro, o Motoclube. Uma partida com lances ousados e bastante acirrada. Mas antes do início do jogo, torcidas organizadas se enfrentaram do lado de fora do Estádio Castelão. Nessas imagens, é possível ver uma discussão generalizada. A polícia, que fazia a segurança no local, tentou amenizar a situação com bombas de efeito mural. Já em outro ponto, próximo ao Estádio Castelão, este torcedor do Motoclube foi agredido por torcedores do Sampaio Correia. Ele aparece nas imagens pilotando uma moto quando é surpreendido por vários torcedores. A direção do Motoclube lamentou a situação. A gente não conversou com a diretoria do Sampaio Correia, até porque é um caso de torcida, um caso isolado de torcedores, de torcida organizada. A gente lamenta pela forma de violência, acho que a gente tolera o canto de torcida, cobrança, xingamentos naturais ali, mas dentro de um limite de respeito. Isso ali foi desrespeitador até com a sociedade. Não chegamos a conversar, mas internamente, dentro do Motoclube, nós estamos buscando a pessoa para prestar solidariedade a ele, levar para o estádio e tudo, ver se se machucou algum tipo de medicamento. E só falta lamentar a postura e pedir para os torcedores de amor e a torcida no próximo jogo vá em paz. É um clássico que foi bem jogado dentro de campo. O Motoclube saiu vencedor, até pelo jogou melhor dentro de campo. E assim, que fique a rivalidade dentro de campo. O torcedor do lado de fora tem que incentivar, cobrar, torcer, mas sem agredir o outro. Isso é muito feio, né? Para qualquer torcida, acho que tanto do Motoclube, quanto do Sampaio. A agressão aconteceu exatamente aqui neste ponto, desta avenida, que dá acesso ao estádio Castelão. O condutor, que foi vítima da violência, ainda não foi identificado. No próximo fim de semana, as equipes voltam a se enfrentar no estádio Castelão. O Maxuel, que defende o Sampaio nos campos, entende a pressão dos torcedores, mas pede a colaboração de quem torce pelo Sampaio Corria. O torcedor, ele é muita emoção, né? Às vezes, eu acho que ele tem uma razão também. E no momento, ele está no direito de cobrar sim, mas não com violência, né? Mas, o que a gente pode fazer é nos doar dentro de campo pelo nosso torcedor. O que nós temos procurado é fazer isso, mas, infelizmente, o resultado não está vindo. Mas, não temos que nos preocupar ao ponto de achar que vai dar tudo errado. Não, a gente tem que contar com o apoio do nosso torcedor.